Em julho, 32% dos eleitores consideravam a administração da presidente Dilma como boa ou ótima. Agora, são 38%. A reprovação de Dilma caiu seis pontos. 29% classificava o governo como ruim ou péssimo. Agora, são 23%. Para 38%, o governo Dilma é regular. O mesmo no apurado do mês passado.